Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá em me gole da vontade divina, a minha ama. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra. Para dar a ti as homenagens que tens o direito. As adorações, os louvores, o amor, as reparações. Por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dê-te a minha vontade humana. Por meio do Imaculado Coração de Maria. Que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer. E em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, filha-te. Eu não sou nada, Jesus é tudo. Pai, eu te amo. Vim de Espírito Santo. Vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Vim de Espírito Santo. Vim de por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria. Vossa Amadíssima Esposa e Nossa Mãe. Amém. Meditação do Livro do Céu, volume 4, trecho 89. 2 de outubro de 1901. Jesus a leva ao céu e os anjos lhe pedem que a faça conhecer a todas as gentes. Ela nada em Deus e trata de compreender o interior divino. Esse é o título, né? Bem complexo. Vamos ler para ver o que Jesus tem para falar para a gente hoje. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. E no meio das nações. Esta manhã, meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesma. No meio das nações. Quem pode dizer os males, os horrores que se viam? Então, Jesus tirou a Luísa de dentro dela, tirou a alma dela. Fez ela ficar no meio das nações, dos países, né? E aí ela via muitos horrores. Aí ela disse, então todo aflito Jesus me disse. Minha filha, que peste exala a terra. Que cheiro ruim, né? Que peste assim, que cheiro ruim. Enquanto deviam ser uma com o céu. E como no céu não se faz outra coisa que me amar, louvar-me, agradecer-me. O eco do céu deveria absorver a terra e formar um só. Mas a terra se tornou insuportável. Por isso vem tu e junta-te ao céu. E em nome de todos vem dar-me uma satisfação por eles. Aqui é o que Jesus está dizendo. Que a terra se tornou um lugar insuportável, né? Porque as pessoas não amam mais a Deus, não se lembram mais de Deus. Pouquíssimas pessoas. A gente fala, ah, mas tem gente que ainda reza, que ainda louva, que ainda faz pregação. Mas é o mínimo de pessoas em relação ao total de pessoas, de seres humanos que existem na terra. Então, o que ele está falando aqui é que os males estão maiores do que os louvores. Isso que eu estou entendendo. Ele dizia que a terra se tornou insuportável. E a gente vê no comportamento das pessoas que mesmo aqueles que estão louvando a Deus, muitas vezes nem é para benefício de Deus, nem é por amor próprio. Nem é por amor a Deus, é por amor próprio. A gente estava estudando na escola hoje o primeiro vídeo do dia e está falando sobre isso. A nossa formadora está fazendo um estudo de um santo que escreveu um livro sobre os males que a vontade humana causa na gente. Estou resumindo, porque eu não lembro o título certinho. São os sete males. E um dos que Jesus fala, pela boca dele, é que esse amor próprio, até mesmo nas coisas santas de Deus, você fazer as coisas não por amor a Deus. Então, Jesus está falando para Luísa aqui que no céu, a única coisa que se faz é amar e louvar e agradecer a Deus. Nós aqui na terra que temos tantos motivos para louvar, amar e adorar a Deus, não fazemos. E os poucos que fazem, muitos ainda fazem de forma não pura, né? Não por amor puro a Deus, e sim para uma vanglória própria. Para uma glória própria, para se mostrar, para mostrar que é alguma coisa, para ter seguidor, para ter dinheiro, para ter fama. Então, assim, Deus vê isso tudo lá de cima com horror, né? Ele fala até, estou num lugar insuportável. Mas a Luísa, que era a primeira filha da Divina Vontade, ele pediu para ela, junta-se ao céu, que ama mais e louva a Deus o tempo todo, que dá a glória a tudo por Deus, para ela se juntar e dar satisfação por todos os que não fazem, em nome de todos, né? Vem e em nome de todos, vem dar minha satisfação por eles. Essa é a missão de Luísa maior, assim, né? Nós também fazemos isso nas nossas orações, né? Amamos e louvamos a Deus por aqueles que não amam e não louvam, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra. Só que, como ela foi a primeira, né? E ela teve essa missão grandiosíssima, que é trazer o reino da Divina Vontade para a gente, Ele levou ela ao céu, não é como a gente fala aqui, que é levar o pensamento, né? Ele levou ela de verdade, né? Ao céu. Para todos, que todos a conhecessem, todos vissem a maravilha que era a filha da Divina Vontade, que é amar a Deus puramente, né? Vamos continuar, ler o trecho. No instante, me encontrei no meio dos anjos e santos. Nossa, imagina, gente. Nossa, meu Deus do céu. Que coisa mais linda. Não sei dizer como me senti. Uma infusão do que cantavam e diziam os anjos e santos. O coro dos anjos e santos. Deve ser a coisa mais linda do mundo, né? E eu, a par deles, fiz a minha parte em nome de toda a terra. Nossa, que momento glorioso que a Luísa viveu, né? De dar a glória a Deus no meio dos santos e dos anjos. Que todos nós queríamos, né? Meu doce Jesus, todo contente, depois disso, diz, dirigindo-se a todos. Eis aqui da terra uma nota angélica. Como me sinto satisfeito. Imagina, gente. Ele fala só em relação a Luísa. Ele se sentiu satisfeito por ela dar a glória a Deus. Louvar a Deus junto com os anjos e santos em nome de todos. Imagina se nós, que nós estamos caminhando para voltar à ordem o mais rápido possível, né? A gente ordenar a nossa vida para ter esse amor puro que Ele quer da gente, né? Esse amor a Deus, né? E não a gente mesmo, né? Fazer tudo com olhar somente em direção a Deus, né? Para agradar a Deus todos os nossos atos. Imagina se a glória que a gente vai dar para Ele. É isso que Ele quer, né? Esse que é o reino da divina vontade em nós, nas criaturas. É esse amor puro que Ele quer da gente, né? Porque a gente tem tanto motivo para agradecer a Deus. E a gente só vê as coisas, a maioria das pessoas só vê o que reclamar, né? Eu estou um pouco rouca hoje. Eu peço desculpa, mas dá para entender, eu acho. Tem vezes que a voz falha. Então, Ele está falando aqui que se sentiu plenamente satisfeito por uma nota angélica que a Luísa, a glória que ela deu, né? Em nome de todos. Imagina a alegria que nós vamos dar para Ele. Quando a gente voltar plenamente à ordem, que as coisas estão caminhando para isso cada vez mais, né? Quanto mais a gente medita, quanto mais a gente lê o Livro do Céu e entende o que Jesus quer de nós, a gente vai modificando. Ele vai modificando a nossa alma, né? Então, é o que a gente estava falando hoje, o que estava sendo meditado hoje. Você tem que fazer todas as suas ações com a intenção reta de agradar somente a Deus. Porque aí você não erra, você não peca, né? Se você fizer as coisas, Deus conhece o nosso interior. Então, qualquer apego de amor próprio que você tiver, Ele vai ver. Ele vai sentir. Então, ninguém engana a Deus. A gente tem que ter isso em mente. Ninguém engana a Deus. Então, para que você quer a glória aqui na Terra? Que é um momento tão passageiro em comparação com a eternidade, né? Se você é de Deus e acredita em Deus, você tem que acreditar nisso. Para acreditar nisso, tem que colocar em prática, né? Se você fala que acredita em Deus e você lê tudo isso que a gente está lendo aqui, entende que a glória é nossa. Não é aqui, é na Terra. A gente tem que fazer os nossos atos para que a nossa glória eterna aconteça. Então, por amor a Deus, não por nosso amor. É isso que a gente tem que entender, né? Porque Deus quer que a gente tenha, passe a eternidade do lado dEle. Para isso, a gente tem que amar a Ele. É como se você tivesse um pai e você quisesse todos os bens dEle, mas você não ama o seu pai. Você só quer os bens dEle, né? Então, Ele não vai ficar feliz com você. Isso não é amor, né? Querer só as coisas boas. Querer a eternidade, mas não trabalhar para a eternidade acontecer, né? Então, ter sempre esse amor puro a Deus é ter essa intenção. A sua intenção é que Deus vai olhar, né? Que foi falado muito hoje na meditação, que eu achei muito importante. É a intenção. Deus olha o seu interior. Então, não importa se você é um pregador famosíssimo, se a sua intenção não é agradar somente a Deus. Se você está levando para milhões de pessoas, olha o alcance que você está tendo. Você está trabalhando para Deus, está fazendo uma coisa linda. Só que a sua intenção não é agradar somente a Deus. Então, é disso que Ele está falando aqui nesse trecho. que é o que Ele vê lá de cima. Que a Terra está num lugar insuportável, porque não se ama, não se louva e se agradece a Deus como Ele deseja e como Ele merece. Então, até nas coisas mais santas, pode-se estar fazendo o que não é vontade de Deus. Que estava falando na meditação. Vamos terminar de ler o trecho aqui. Eis aqui da Terra uma nota angélica, como Ele diz, né? Como me sinto satisfeito. E enquanto dizia isso, como para me recompensar, me tomou em seus braços. Me beijava e beijava e me mostrava a toda a corte celestial como um objeto de suas mais queridas complacências. Ao verem isto, os anjos disseram... Nossa, gente, que cena mais linda, né? Eu estou lendo e imaginando. Ao verem isto, os anjos disseram... Senhor, pedimos-te que mostres o que fizeste às nações com um sinal prodigioso da vossa onipotência. Para a vossa glória e para o bem das almas, que não escondas mais os tesouros derramados nela, na Luísa, né? E assim, vendo e tocando eles mesmos a vossa onipotência noutra criatura, possa servir de arrependimento aos maus e de maior estímulo a quem quer ser bom. Olha os anjos, né? Que coisa mais linda, né? O que os anjos disseram. Mostre, Luísa, para todo mundo ver, para a sua glória e para o bem das almas. Porque aí a gente vem de um exemplo humano, né? A gente vê como é possível amar a Deus com essa bondade, com essa perfeição que Deus quer. É plenamente possível, gente. Ele fez milagres e prodígios com a Luísa, mas foi para mostrar para a gente que era Ele. Que não era mentira, assim, para Ele. Porque o ser humano precisa de ver sinais claros da ação de Deus, né? E tudo que Ele fez na Luísa, o fato dela ficar petrificada, que até foi objeto de estudo científico e tudo mais. Os prodígios, né? Ela foi uma pessoa que teve sinais claros da ação de Deus. Então, por que Ele fez isso? Porque o ser humano, Ele é incrédulo, né? Ele precisa ver com os olhos o milagre. Então, Ele não fez isso porque... Porque... Ele só fez porque precisava mesmo, né? Então, e os anjos falando aqui, mostra esses prodígios da vossa onipotência para as almas acreditarem. Mostra a Luísa para todo mundo. E assim, mas depende de tanta gente para ser divulgado, né? Depende da igreja. Jesus fez a parte dEle, né? Na Luísa. Só que precisa muito da igreja divulgar a Luísa. Vamos ver o que Ele fala aqui. Eu, ao ouvir isto, é a Luísa falando, né? Eu, ao ouvir isto, me senti surpresa por um temor. Porque ela era muito humilde, né? E toda me anulando, tanto que me via como um pequeno peixinho. Ela não quis, ela teve medo de se achar alguma coisa, né? Ficou com temor. E aí, ela se anulou e se sentia um peixinho. Lancei-me no coração de Jesus, dizendo, Senhor, não quero outra coisa, senão a Ti. E é estar escondida em Ti. E isto que te pedi sempre. E isto que te peço, que me confines. Que me confirmes, né? Que confirma para ela que vai deixá-la escondida. Que não vai mostrar a ela, assim, expor a ela, né? Que ela tinha esse medo da soberba, né? De crescer. Ela não queria que pensassem que era ela que queria alguma coisa, né? Ela só disse para Jesus, eu quero só a Ti. Somente a Ti, não quer mais nada. E dito isto, encerrei-me no interior de Jesus. Como que nadando nos vastíssimos mares do interior de Deus. E Jesus disse a todos, Não a ouviste? Não quero outra coisa, senão a mim. E estar escondida em mim. E este é o seu maior contentamento. E eu, ao ver uma intenção tão pura, sinto-me mais atraído para ela. E vendo o seu desagrado, se mostrasse as nações com um sinal prodigioso, a minha obra, para não entristecer, não vos concedo o que me pedes. Porque também não era a hora, né? Aqui eu entendo que não era a hora, né? A gente está no volume 4, né? Então, ainda não tinha sido divulgado o livro, né? Os escritos dela. Então, ele fala exatamente o que eu estava falando antes aqui, né? Que essa intenção pura da Luísa, de se contentar só com Jesus, de não querer a glória dela própria, né? Que ela não quer que seja mostrada, porque ela pensa assim, a minha intenção é só agradar a Deus. Eu não quero ser uma famosa, uma santa famosa. Eu quero agradar a Deus. E os meus atos aqui, que eu estou fazendo, está de bom tamanho. Porque eu imagino a cabeça dela, né? Então, é exatamente o que a gente estava falando antes, o que eu estava falando antes, do vídeo que foi postado no nosso grupo hoje, a respeito dessa questão da evangelização, que hoje tem, que antigamente também tinha, de se achar alguma coisa, né? Da pessoa se achar alguma coisa. Então, Jesus confirmando aqui que a intenção pura de somente agradar a Deus, atrai ele. Ele diz aqui, ó, e eu, ao ver a intenção pura dela, de somente querer a ele, sinto-me mais atraída ainda a ela. Então, ele fala que não ia mostrar ela agora, que não ia expor a Luísa agora. Ainda era o volume 4, né? Ela escreveu 36 volumes. Imagina, é só o começo de uma obra gigantesca. Então, ele fala que não ia agradar os anjos agora, por pedido dela. Mas, vamos terminar aqui. O trecho é um pouco longo. Os anjos pareciam que insistiam, mas eu não prestei atenção a nenhum. Não fazia outra coisa que nadar em Deus, para compreender o interior divino. Mas, o que me parecia ser como um menino, que quer tomar em sua mãozinha um objeto de desmensurada grandeza. Ela se via tão pequena, né? Que parecia uma criança com aquela mãozinha pequenininha, querendo pegar um objeto grandão. Que, enquanto o toma, lhe escapa. E apenas consegue tocá-lo. A gente só consegue colocar a mãozinha, né? Então, é a gente perto de Deus, né? A grandiosidade de Deus. A imensidão de Deus, que é um Deus que criou o nosso mundo inteiro. que nos criou. Imagina, é, o que a gente fala, o quanto Deus é grande, né? Ele é grande. Ele é imenso. Ele é só amor. Assim que não pode dizer nem quanto pesa, nem que amplitude tinha aquele objeto. Ela falando da imensidão de Deus, né? Ou bem, como outra criança que não conhecendo toda a profundidade dos estudos, diz com ânsias que quer aprender tudo em breve e mal consegue aprender as primeiras letras do alfabeto. Ela fazendo a comparação, né? Que ela estava no céu e tentava compreender, nadar na imensidão de Deus. Que ela se comparou com o peixinho, né? Ela queria nadar na imensidão, entender o interior divino. Que ela se comparou com o peixinho, né? Obrigado.